O carro-chefe da nossa receita vai ser isso aqui ó, curcuma, mas não pode ser in natura, certo aí? Então vamos dispensar essa daqui e vamos usar a curcuma em pó ou turmeric, né? Que é famoso no mundo todo. Eu estou há mais de 30 dias sem depilar as minhas axilas propositalmente para o vídeo de hoje. Pra ser bem sincera, deve ter uns dois meses, porque os pelos olhos cresceram um pouquinho. Só que eles cresceram falhados, tá? Agora que as axilas estão branquinhas, estão, tá? Porque eu faço uso disso aqui ó, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, dependendo da situação. Não só nas axilas não, tá? Ó, no cotovelo, aqui na juntinha assim, dos dedos, né? Nos joelhos, porque nós que somos morenas, né? Tem a tendência de ter os cotovelos escuros, os joelhos escuros. E você que faz depilação a cera, com certeza tem as axilas escuras. Então preste atenção nessa receita que eu vou ensinar pra você. Já pega o seu dedinho aí ó, e já prepara que você vai clicar em gostei, vai compartilhar. Joga esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp que você tem aí na sua frente. Me ajuda a colocar esse vídeo em alto, porque essa receita é uma receita milagrosa. E eu não vou colocar minha cara tapa aqui pra você de jeito nenhum, se eu não faço uso disso aqui. Olha só que branquinha minhas axilas estão. Com certeza vai perguntar, Joaninha, mas foi algum médico que disse, não, 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 uma amiga indiana. Aliás, a maioria das indianas, elas fazem uso disso aqui ó, de turmeric, de curcuma. Não, em tudo na vida delas. Não só pro cabelo, pro rosto, pro corpo, enfim, diversas receitas. Essa minha amiga aqui me ensinou aquele suquinho milagroso, que salvou não só a mim, como a minha família também. Essa receita desse suco tem aqui no canal, tá? É o vídeo mais visualizado. Depois que você assistiu esse vídeo, assiste esse outro aqui e comece a fazer o uso de turmeric na sua vida. E você vai ver depois de sete dias como a sua vida mudou. O grande milagre que aconteceu aqui em casa, que é apreciado até pelos médicos, que meu esposo há mais de dez anos, ele tremia. Não foi diagnosticado que ele teria algum problema daquele mal de Parkinson. Não foi diagnosticado. Mas o que foi diagnosticado é que ele parou de tremer. A partir do terceiro ou quatro meses, ele foi diminuindo, diminuindo. Hoje em dia ele segura tudo assim ó, firme. Não treme nada. Nada, 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 nada. Então é incrível o que ele fez. Essa minha amiga indiana, ela me ensina várias receitinhas. E essa receitinha que eu vou te ensinar hoje, ela é poderosa. Só que ela só pode ser usada aqui nas juntas dos dedos, no cotovelo, debaixo das axilas, no joelho. Não pode ser usada no rosto, certo? Ah, e outra coisa. Você aí que sempre tem mania de me perguntar, Joaninha, onde que eu encontro turmeric ou curcuma? Eu não sei onde você mora. Você vai colocar turmeric ou curcuma aí no Google. Ele vai te falar onde que você vai conseguir, tá? Só que para a receita de hoje, não é esse aqui fresquinho não, tá? É esse aqui, industrializado, esse pó. Só quando você for procurar, pergunta a pessoa que você vai comprar se não tem mistura. Tenta achar o mais natural possível, tá? Porque isso daqui, ele vai clarear as suas axilas, seu joelho, toda essa junta aqui. Os indianos, eles fazem muito uso da curcuma. Não só em cremes para o corpo, como em bebidas, na comida, enfim. Tudo isso eles têm. Os indianos, eles sofrem da coisa que eu também sofro, né? Da hiperpigmentação da pele. Por isso, eu sempre tenho muito cuidado com a minha pele quando eu exponho ao sol. Eu uso muito clareadores. Então, sempre eu protejo a minha pele e uso máscaras maravilhosas como essa. Agora, o seguinte, já prepara o seu dedinho para compartilhar. Me faz fazer esse vídeo ficar em alta, que isso aqui é uma maravilha, tá? Bora aprender a receitinha. E eu vou te ensinar a você passo a passo direitinho para você não errar em nada, certo? Eu uso uma colher de sopa cheia de turmeric. Caso você vai fazer só para as axilas, pode usar duas colheres de chá. Agora, de bicarbonato de sódio, você vai usar somente uma colher rasa de bicarbonato de sódio. Agora, você vai me entender o porquê que você não pode usar isso aqui no rosto. Porque o bicarbonato de sódio não é indicado para usar na face, tá? E isso daí é dica da minha dermatologista e de vários outros dermatologistas que eu conheço. Certo? Próximo passo é esse aqui, ó. Esse limãozinho verde. Sim, a metade dele, né? Agora que vem a nossa conversa séria. Limão, ele mancha a pele, tá? E você aí, olha, muito cuidado ao usar limão, tá? Então, quando você usar isso daqui em qualquer receita que for, e você passar na sua pele, seja mão, face, enfim, qualquer outro lugar, foge do sol. Desapareça, porque isso aqui é maravilhoso. Mas se você ir para o sol, você vai manchar a sua pele. De vez, clarear, você vai escurecer. Combinado? Anotou bem direitinho isso? Vamos para o nosso próximo ingrediente, que é isso aqui, ó. Mel. O mel você vai colocar aqui em torno de duas colheres a três colheres de sopa. Isso dependendo da quantidade que você colocou aí, né? E de como essa pasta vai ficar. Então, é no olhômetro mesmo que você vai fazer. Ó, no meu caso, uma colher e meia de sopa de mel deu essa pasta aqui, ó, super bonita, linda. Então, é só você mexer bem até dissolver todas essas bolinhas que pode dar da curcuma com o bicarbonato de sódio, né? Mistura bem isso. Não deixa dar nenhuma bolinha. Daí, ó, você vai me pegar qualquer frasquinho, potinho, de vidro. Tem que ser de vidro, tá? Vai pegar qualquer frasquinho desse de vidro, colocou lá dentro. A minha amiga indiana, ela me passou cada receita. E não tem uma receita que eu fiz que não deu certo. Não tem uma. Então, para que eu compartilhe tudo com você, o que você tem que fazer? Só clicar em gostei aqui, comentar, participar e compartilhar esse vídeo, tá? Colocou tudo dentro do potinho? Agora você vai me colocar esse aqui, ó. Pimenta caiena, tá? Joaninha, pois é. Então, isso aqui dá um mar de dor se você tiver com a sua pele machucada. Então, preste bem atenção se você não depilou a pele um dia antes, ou as suas axilas, os cotovelos, enfim, qualquer lugar que você for passar, esteja um pouco irritado, tá? Porque pode arder um pouquinho. A quantidade que eu coloco é uma pontinha aqui, ó. Aí eu coloco mais um pouquinho, dá o quê? Um terço de uma colher de chá. O porquê que a gente usa essa pimenta caiena? Para ela ativar a curcuma, tá? Então, é muito importante você usar a pimenta caiena nessa receitinha, tá? Agora vem cá comigo, vamos aplicar isso aqui para você tirar as provas dos nove. Vem cá. Eu gosto de usar luva. É o seguinte, é só pegar um pouquinho. Aplicou nas axilas? Não esqueça de massagear bem as suas axilas. E deixar por mais ou menos 20 minutinhos, tá? Esse mesmo processo você vai fazer aqui nas mãos. Daí você vai me perguntar, Joaninha, mas se você está de luva, como você vai fazer na outra mão? Eu troco de luva, tá? Eu aplico aqui. Passei nas duas axilas e nas mãos. Agora vamos esperar 20 minutinhos, tá? Olha só que maravilha. Sentiu a diferença? Sentiu a clareada boa? E antes de você falar alguma coisa aí, por que esses pelos aí? Porque eu não quis raspar antes de fazer, porque senão eu iria sentir aquela pequena ardência. E também eu queria provar para você que isso aqui, ó, funciona. Agora é o seguinte, lavou bem as axilas, limpou direitinho, você vai me passar um gel feito de babosa natural com a sua Joaninha, sabe? Ah, a Joaninha vai ser ensinou aqui no canal. Claro, você não me pediu ainda. Me escreva aqui nos comentários que eu venho ensino você fazer um gel natural de babosa, hum, que é maravilhoso. Enquanto eu não ensino você fazer esse gel de babosa, o que você vai fazer? Vai passar óleo de coco, não passa nenhum outro hidratante. Passe o óleo de coco nas suas axilas, no joelho, no cotovelo e nas mãos, certo? E aí, ó, vai passar o seu dia tranquilo, passa na noite, dependendo do horário que você passou, e vai dormir protegida e se prepara para os benefícios, tá? E quanto tempo que eu devo fazer o uso dessa máscara aqui, Joaninha? Olha, dá para fazer de duas a três vezes por semana, porque é totalmente natural, tá? Depende daí das manchas que você tem, que você vai usar. No meu caso, eu uso uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, depende do movimento aqui em casa, tá? Agora, comigo, eu vi os benefícios no clareamento, na diminuição de pelo, tá? Pode ter certeza disso. Essas duas coisas eu vi com certeza. Ah, isso aqui também é um antibactericida, tá? Então pode ter certeza que vai te proteger muito. Faça uso aí na sua casa e daqui um mês, volta aqui e me conta do que você sentiu. Eu tenho certeza que na primeira aplicação você vai ser a sentir uma grande diferença. Lembrando que cada receita que eu passo aqui é testada por mim. Eu não venho aqui colocar minha cara a tapa para ensinar você a fazer balela, não, certo? Clica em gostei, comenta, compartilha esse vídeo de hoje e me fala saber se você quer mais receitinhas caseiras assim, poderosas, tá? Lembrando que eu estou aqui todo dia. Eu volto aqui amanhã. Tchau! Da sua Joaninha de todo dia. Foi! Ha, ha, ha!